O projeto gratuito pró-fábrica da Universidade Fevale está com inscrições abertas para dois módulos. O projeto, que visa promover a aprendizagem e a prática de tecnologias produtivas para a indústria de calçados e componentes, como processos de suporte à produção industrial em geral, é coordenado pelo professor Roberto Afonso Schilling. Os módulos que possuem inscrições abertas são os de colagem de calçados e também os solados pré-fabricados e montagem de calçados. O projeto é voltado tanto para pessoas da comunidade que necessitem de um espaço e qualificação e também aperfeiçoamento profissional, quanto para acadêmicos da Fevale. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3586-8800-9033 ou pelo e-mail pro-fabrica-fevale.br E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL